Na verdade foi apresentado aqui na delegacia o Misael Santos, o vulgo Fernandinho Beramar e o Cleilson dos Santos, vulgo Cabeludo. Os mesmos foram apresentados aqui em virtude de um crime que eles cometeram lá na região de Morros, onde na oportunidade mataram o mototaxista de forma bárbara, na oportunidade botaram até areia na boca do mesmo para que ele não gritasse. Isso já foi o que um deles falaram aqui, ou seja, o Misael, confessando o crime aqui perante nós. E em virtude disso, dessa violência, eles foram transferidos aqui para a capital devido a população lá da região não suportar e querer lixá-los até ceifar a vida dos mesmos. E agora, qual a consequência? Agora ele vai estar aqui à disposição da justiça porque eles estão aqui através de uma preventiva e será recambiado para Pedrinha.